Oi gente, tudo bem? Hoje é mais um vídeo de faça você mesma e dessa vez vai ser cases, capinhas, né, pro celular. E hoje eu vou mostrar três capinhas diferentes, super fáceis de fazer, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Mas é isso, não esqueça daquele cliquezinho no gostei se gostar do vídeo e vamos lá conferir o passo a passo. Então pra começar a primeira capinha, eu peguei essa imagem aqui na internet, só coloquei lá mandala no Google e a primeira que apareceu basicamente foi a que eu peguei. E vamos precisar também assim de uma capinha dessa assim transparente pra fazer. O que eu fiz antes foi pegar a capinha e medir pra ter uma noção do tamanho da mandala. Aí eu coloquei no Photoshop e imprimi normal. Aí o que eu vou fazer agora pra ajudar pra folha não ficar dançando, né, aqui na mesa, eu vou colar aqui com o durex. Eu vou usar essa caneta aqui da Bic, que é uma caneta permanente da cor preta, mas pode ser qualquer outra cor. Vou colocar aqui, ó, mais ou menos no meio, que eu quero que saia só metade da mandala e não a mandala toda, por isso que tá tão grande assim. E agora é só ir contornando toda ela, ó. E pro próximo, gente, eu também ia precisar de uma capinha. O meu iPhone é o iPhone 5S. Peguei aqui de dois tamanhos diferentes. Eu acho que vai servir esse daqui, que é 6x6, que eu quero fazer com que a massazinha fique bem aqui no meio. Então eu só também peguei mais na internet, imprimi e agora vou recortar. Coloquei aqui mais ou menos, vou dar uma marcadinha aqui de leve, de leve não, né, leve modo de dizer. Com lápis pra eu cortar essa parte. Eu cortei um pedaço bem pequenininho de durex e vou colar aqui do ladinho só pra fixar ele aqui. Acho que dá até grande, ó. Eu vou cortar um pouquinho mais, ó. Eu só quero que pegue aqui do lado, ó. E agora é só colocar aqui a capinha. E assim fica a nossa capinha donut. E pro próximo, eu comprei esse papel aqui de scrapbook. Eu comprei esse que é rosinha e tal, mas pode ser qualquer um, assim, da sua preferência. Eu vou marcar aqui com o próprio celular e eu coloquei aqui bem na beiradinha, pra ser um pouco mais fácil. E eu vou marcar aqui com o lápis. E agora eu vou recortar. Ó, já coloquei papel aqui dentro com o celular pra eu marcar aqui onde fica a coisinha da câmera e do flash, pra recortar também. Quem quiser também pode comprar o papel bonitinho assim, olha que lindo, ó. E pode deixar só assim que também fica bem show. Mas eu vou dar uma incrementada pra ficar bem coisas de Jéssica. E agora eu vou usar esses dois EVA. Eu comprei esses dois aqui, o rosa e o prata bem purpurinado, porque eu queria uma coisa bem cheguei. Mas como eu falei, isso você pode fazer do seu jeito, colocar da cor que você quiser. Se quiser unir, isso também pode ser. E eu vou seguir mais ou menos o que tá aqui, ó, acontecendo pra ver aí que tá meio claro. Mas eu vou fazer em zigue-zague também. Então aqui, ó, eu botei do lado ao contrário, que vai ser um pouco mais fácil. E vou dar só uma marcada aqui de leve, só pra gente ter uma margem pra... Onde a gente... Até onde a gente pode cortar. E aqui eu amei aqui no olho mesmo, pra fazer o zigue-zague. E agora eu já vou aproveitar aqui, ó, só marcar aqui a parte de baixo pra fazer o segundo. Que eu vou fazer dois do rosa e dois do prata. E agora eu peguei o prata, vou virar ao contrário. E já vou aproveitar esse aqui pra também marcar e fazer igual. E agora eu vou pegar a cola branca, com um pincelzinho assim, só pra ajudar. Vou passar aqui e colar. Agora eu vou virar aqui, ficou um pouquinho das pontas pra fora, é só cortar aqui, ó, bem rente. E aí, gente, gostaram? Vocês viram que são dicas super fáceis de fazer, que vocês podem adaptar aí pra deixar a carinha de vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, se ainda por acaso não for inscrito, né? Vou deixar o botão por aqui pra vocês se inscreverem. Clica no gostei se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam... Acho que eu não acho louco, não. É isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.